Temos aqui a placa RX 580 GB, 8 GB, usei para mineração durante dois meses e não tô usando mais porque não tô mais nessa de criptomoedas embaixo de mineração, mas a placa tá novinha, a gente pode ver aqui, ela tem um desempenho de 27, 28 MHz, que é um desempenho muito bom e tá nova, quem quiser ver pega aqui comigo ou no Rio de Janeiro ou envio para o Brasil todo aí com mercado pago, qualquer dúvida ou detalhe podem me perguntar.